Estou de volta com as arrochadas! Vamos falar de novo, rede social e telefone pra todo mundo seguir vocês. Cuidado aqui com o degrau aqui atrás, porque eu, por exemplo, olha eu... Mas se eu caí, eu caí atrás... Tu vai caindo só... Lindo e maravilhosa, mas rapaz... Mas cuidado pra não aparecer teus fundos. 94 95 24 65, tá bom? Não é Loura Show, é Glaucia e Raquel, porque ainda não consegui, espia, não consegui mudar ainda. Não consegui, não consegui, mas só que é Loura Show, pra quem não conhece Glaucia e Raquel no Facebook, tá bom, gente? Quero mandar um grande abraço rapidinho pra minha sogra que tá assistindo, minha mãe, minhas filhas Larissa, Camila e minha netinha Evelyn, tá? Pense, beijo pra todo mundo do coroado, tá, gente? Beijo, coroa, beijo, pai! Euzinha, bebê, agora? Ai... Telefone de contato, Lucélia Souza, Lucélia Souza, deixa eu levantar um negócio aqui, mulher. Eu não tenho pra levantar, por isso que eu tô levantando o teu, vai. 99 90 20 39, 9 90 20 31, Facebook Lucélia Souza, Instagram Lucélia Souza Oficial, meu canal no YouTube, Lucélia Souza. Ai, que boçal. Tem um canal no YouTube também, mas não vou dizer não, vai. Vamos lá. Tá, rede social, Facebook, Instagram Lenio Showa, a Diva, telefone de contato 99192. Tudo junto, Lenio Showa, a Diva, tudo junto. Sim, sim, sim. Telefone pra contato? 99192 0169. Beijo para os divandos com Lenio Showa. Beijo pra quem? Divandos com Lenio Showa. É fã clube, é? É. Show. Já sei o teu Instagram qual é, Tsunami. Tsunami. Instagram, Facebook, toda a rede social é só Leninha Tsunami Oficial, tá, minha gente? Porque te clonaram pra tu ter que botar o oficial. Leninha Tsunami Oficial é... Eu passei por uns momentos aí de... Tá bem, deixa eu falar. Telefone. Telefone, WhatsApp. 94517427. 94517427, WhatsApp. E também 942222220. Um beijo pra todo mundo. Obrigada pela audiência de hoje. Beijo. Vamos terminar o programa com a música que elas gravaram lá na Ponta Negra. Um ótimo fim de semana pra todo mundo. Obrigada, meninas. Só na caixa. Vai, canta. Beijo. Beijo. Boa noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus te amou, pobrezinho nasceu em Belém. Exalava, Jesus, nosso bem Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus Eu pensei que todo mundo fosse filho de papai Papai Noel Bem assim felicidade Eu pensei que fosse uma brincadeira de papel Papai Noel Vê se você tem A felicidade Pra você me dar Tchau, gente! Feliz Natal! Liga a voz pra sua força em paz! Música 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 Música